Detran pretende encaminhar veículos sem condições de tráfego e sucateados para reciclagem. Por isso, cabe aos proprietários ficarem atentos ao prazo para resgatar o automóvel do pátio do departamento aqui em Mato Grosso. 2 mil veículos que estão no pátio do Detran serão destinados à reciclagem, onde o processo é descontaminação, compactação e atrituração do material. O objetivo desse leilão é a gente poder desafogar o pátio não só do Detran aqui da sede, da capital do estado, mas também do interior. Essa é uma ação que já vem acontecendo, só a título de exemplificação. Nos últimos três anos nós prensamos aproximadamente 30 mil veículos. Desde o início de 2018 essa ação tem acontecido em toda a região leste do estado, desde Barra do Garça até Vila Rica. E agora nós vamos atacar Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Os veículos que estão há mais de um ano no pátio do Detran serão destinados à reciclagem. Os proprietários serão informados sobre a situação e tem até 30 dias para resgatarem os veículos. Esses veículos são frutos de fiscalização. Então todo veículo fruto de fiscalização passa por duas modalidades. A primeira é a modalidade do leilão. O leilão é cabível para os veículos servíveis, aqueles veículos que têm condições de trafegabilidade. Ou seja, o veículo que foi fiscalizado, ele vem para o nosso pátio em até 60 dias. Se o proprietário não regularizar, depois de notificado, esse veículo vai para o leilão. A outra modalidade que nós temos é a modalidade da prensa. Ou seja, o veículo que foi recolhido de fiscalização, se ele ficou um ano no nosso pátio e o proprietário não veio buscar para regularizá-lo, ele é classificado como inservível, como sucata e vai para a prensa. A empresa que faz a reciclagem repassa 3 centavos por cada quilo do material triturado para o DETRAN. E esse valor recebido, ele é investido nas ações previstas pelo Código Transbrasileiro, onde o DETRAN pode aplicar esse recurso. Seria nas ações de engenharia de tráfego, educação para o trânsito e fiscalização. DETRAN. 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 DETRAN.